Hitspower.com Te levei pro camarote e saquei da Sony E as novinha, chora Novinha, no pinha eu tô de 600 Valeu de Jaberizote, tu já tá perdendo ali Toda tua amiga, olha Quando nóis chega, nóis apa De R6, de Corolla, pede Novinha, novinha, e no pinha eu tô de 600 Na porta da tua escola, tu já tá E todas as tuas amiga, ó Quando nóis chega, nóis apa De R6, de Corolla, pede Pro brilhuda, e nota que minha bola é foda Eu vou surtar o aquário E aí, barulhos, chora Atraquei no Vale Pug Com a Capitinha, barulhos, nova Te levei pro camarote e saquei da Sony E as novinha, chora Novinha, no pinha eu tô de 600 Tu já tá perdendo ali Toda tua amiga, olha Quando nóis chega, nóis apa De R6, de Corolla, pede Novinha, novinha, e no pinha eu tô de 600 Na porta da tua escola, tu já tá E todas as tuas amiga, ó MC Long, chapaquete, valeu loucos e malucos Fechadão Rapazela de Guarulhos aí, ó MC Long tá vindo com a música nova Valeu DJ Berizote Todo mundo junto, fechadão e misturado, tá ligado? Sei por quê Bandida, bandida, ela é Bandida Vem com nós, dá um rolê de capim Pode vir Bandida, bandida, ela é Sorriu no camarote, acompanhada das amigas Bandida, bandida, ela é Bandida Vem com nós, dá um rolê de capim Bandida, bandida, ela é Sorriu no camarote, acompanhada das amigas Nunca anda a pé E de santa pé desfila Bora o Velocity, o sonato e aí trinta E quando vê nós chegar Chora, grita e até pisca Sabe o que ela é? Sabe o que ela é? Bandida, bandida, ela é Vem com nós, dá um rolê de capim Bandida, bandida, ela é Bandida Sorriu no camarote, acompanhada das amigas Bandida, bandida, ela é Bandida Vem com nós, dá um rolê Menina estrovetida De sainha curtinha Vem conhecer O bonde das casinha Baixada ou cabida Elas tão super produzidas Convocação Reuni só as amigas Novinha, solteirinha Conheceu o cifrão da firma O Whisky Red Bull Tá de doce, gabana, sandalinha da beliça Vem com nós, vem com nós que é vida Cidade do planeta, viu? Sobe e desce, tu me conquista É por isso que eu te chamo Deixa eu cantar Bandida, bandida, ela é Bandida Vem com nós, dá um rolê de capim Bandida Bandida, bandida, ela é Bandida Soguinho no camarote, acompanhado das amigas Hitspower.com Bande posicionado Tá ligado que nós vem pra fechar E nós já posicionamos as peças E se mexer com nós Com certeza vai dar merda Porque o bagulho é desse jeito Tu tá ligado, nós não se intimida É por isso que lá na VDS Nós mandamos assim, ó Louco, crazy, matador De polícia Guerreiro Contra a belícia E se tentar entrar Já te falei Tem pistola, tem AK E o bonde é do que Ah, já